De minha parte, eu quero convidar-me para o Biro, o lector de Jacqui, para dar alguma charla. E gostosamente eu quero dar minha contribuição. Mas assim, no ano passado, eu quero dar uma charla aqui no pavilhão e também no centro do barrio Playa Pabou, 60 pessoas, que é uma boa terra. Eu acho que a charla tem mais ou menos uma duração de 45 minutos, mas o primeiro ministro disse que é para o jovem também, eu quero o nosso trabalho adaptar para o jovem também participar. É uma série de calendários que eu vou publicar, que é um tema que nós grandes gostam, que é um piscador, um conuqueiro, um alto clássico, também nós temos criadores de bestia. E por último, eu quero mencionar isso aqui, que é curioso, que é um tema que o jovem gostar para o grande. E por isso, nós temos uma charla curativa, então eu estou fazendo de uma maneira, quando eu estou interativo, porque eu estou participando, que é grande participação, então eu espero que eu vou dar uma charla, mas eu estou fazendo uma charla, mas eu estou fazendo uma charla. Eu espero que eu estou fazendo duas charlas, como eu estou fazendo ultimamente, e eu espero que eu estou grande. Então eu quero que o Jacqui está parte da noite, eu quero nos adaptar também, uma maneira para, quando eu estou passando pouca película, ainda com película, mas entrevista com o Jacqui, que é grande mesmo, que eu estou conhecendo, que eu estou fazendo um piscador, então eu quero que é algo sumamente bonito para nos apresentar. Também eu estou combinando a charla para ser mais interessante com uma charla de música, que é uma hora de pausa para nos entretener. E assim também, ela me conta algo da história da charla de Orchel também. Que vem o Jacqui está, o que eu quero trazer para lá, e eu quero agradecer o bureau, e eu estou sumamente contento de dar parte da minha contribuição do Jacqui. Obrigado.